Se você busca fazer maquiagens artísticas profissionais, você escolheria uma torrezinha de tinta cremosa ou um clown profissional? Acho que eu já imagino a sua resposta. E a resposta certa é não importa. Porque não é um produto que vai ditar se você é profissional ou não. Na verdade, a partir do momento que você entende as técnicas da maquiagem artística, não importa muito qual produto você vai usar, desde que você saiba como usá-lo. E, infelizmente, não é o produto que vai fazer você ser reconhecida, ser uma profissional ou ganhar mais, ó, dinheirinho com isso. Na verdade, você ganha muito mais quando você entende sobre produtos. Por isso que eu criei a Semana M2A, onde eu vou te mostrar a nova era da maquiagem artística. Você tá preparada? Clica aqui no link abaixo.